E aí, mano, diretor! Olha a cena, galera! E aí, gente! Tá com o chute, meu querido Eu vou fazer tu esquecer a porra da vez Só imagina, eu vejo Mas você se sentou, eu gostei Eu vou fazer tu esquecer a porra da vez Só imagina, eu vejo Eu vou fazer tu esquecer a porra da vez E aí, você sabe, eu vejo Joga eu na saca Faz a boca na cama Joga eu, joga eu Na sua cama Faz a tua palma Joga eu, joga eu Na sua cama Faz a boca na cama Joga eu, joga eu Na sua cama Faz a tua palma De volta Mãozinha, pressa Vá! 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 Eu vou fazer o desenho a tua palma Não imagina o nosso Deus O quê? No outro O quê? É o fim Vá! Vá! E eu não sei se você não vai se sentir E eu não sei se você não vai se sentir De novo, de novo, de novo, de novo Joga essa luzinha de novo Joga eu, joga eu Nossa gama faz a tua fama Joga eu, joga eu Nossa gama faz a tua fama Joga eu, joga eu Nossa gama faz a tua fama Vem do seu bebê Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima O que eu sou Que gostou de ouvir da aula que bate palmas Vá namorar Antes de eu chegar Eu cantei essa música E todo mundo cantou Aonde eu chego É no Pernambuco É na Bahia É em Sergipe É no Ceará É na Bahia É a sua força Joga eu, joga eu Joga eu Na sua gama Faz a tua fama Joga eu, joga eu A moça câmera Joga eu, joga eu Na sua gama Que bicha boa Ela já era gostosa Mas ano passado Eu mandei desenhar o corpo dela Fui eu Porque quando a gente vai chegando Os 50, né Tati Suas ventas Suas ventas A gente vai chegando O cara dos 50 Gostosa Aí vai caindo E eu vou levantando Entendeu?